Quando a pulsa da sensualidade, olha aí, olha Olha lá Isso Parece um ovo voando isso, olha lá Vai arralando o que não deve Parece uma roda de carro, olha esse outro Adolescente que gosta de entrar pelo cano Olha agora E aí como é que vem, olha agora Olha lá Olha lá Pode chamar a ambulância Ô louco E vem aí o nadador mascarado Olha onde ele mergulha Olha O nadador mascarado Sacanearam o gordinho, olha que sacanagem Sempre assim, olha É um gordinho que fica no meio E ele tá zoando com a galera Olha o que fizeram com ele Fizeram o panetone do gordinho na área de tiro Deu um novo tipo de rock pra galera Vocês vão ver agora É o rock da vertigem Olha aí, prima da ranqueira, olha aí Loira que nunca desiste Olha lá Ela não desiste, ela vai, ela vai morrer e não desiste, olha lá Bebeu água dali E está de volta o trio sabonete Olha o trio sabonete Opa Trio sabonete, olha lá Eita Isso aí vai terminar de outro jeito Tudo que vai, volta Olha o que essa mula Isso Ainda bem que bateu no órgão mais duro que ele tem a cabeça Olha esse aparelho de ginástica Tá sendo vendido lá no Vocês vão saber por que, olha lá Olha esse Vai ser um sucesso aqui Na academia do balé Olha que sucesso Eita lá Eita lá Eita lá Eita lá Eita lá Eita lá